Olá, uma das perguntas que se colocam hoje, entre tantas, depois dos vazamentos do site de Intercept Brasil, com as conversações do então juiz Sérgio Moro, com os procuradores do Ministério Público Federal do Paraná e em especial com o procurador de Antônio Dallagnon, uma das questões que fica é se todos esses vazamentos que nós conhecemos até o momento, não sabemos se existem outros, se o Lula vai ser favorecido ou não, porque essa é a grande questão. É a questão do Lula, o resto é secundário, então vamos ser bem sinceros. E a questão da condenação do triplex, do Guarujá, essa que é a questão que se coloca. É possível uma anulidade do processo por causa do que foi divulgado desde domingo à noite? A resposta é não. Não é possível a anulidade do processo. É com base no que nós ficamos conhecendo daquela troca de conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores. A questão que se coloca agora é que as Cortes Superiores de Brasília, as Cortes Superiores, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, quando eles são acessados, as Cortes Superiores não julgam provas. Vamos discutir o andamento em si do processo, se houve algum tipo de ilegalidade em relação a isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque é bom lembrar que o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá a nove anos e seis meses de prisão. Então, lá, na primeira instância, na 13ª Vara Federal do Paraná, o Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão. A sua defesa recorreu. A segunda instância é em Porto Alegre, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E a turma que cuida dos assuntos da Lava Jato, dos processos da Lava Jato, é a oitava turma. O Brasil assistiu, acompanhou todo o julgamento que foi transmitido. Eu acompanhei para e passo. E no julgamento da oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, são três desembargadores, os três condenaram o Lula, da mesma forma como tinha sido condenado em Curitiba, e aumentaram a pena de Lula. O juiz Sérgio Moro tinha condenado Lula a nove anos e seis meses de prisão. E a oitava turma ampliou a pena de reclusão para 12 anos e um mês de prisão. Portanto, e aí analisando provas, porque até a segunda instância você trabalha com as provas. Ampliou a pena dada pelo juiz Sérgio Moro. Agora, e a pena vale lembrar, dois crimes cometidos, corrupção e lavagem de dinheiro. Corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do Lula recorreu, foi recorrendo, agora está lá querendo a liberdade do Lula. Isso está lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vai jogar essa questão hoje. A segunda turma, porque o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. O presidente não participa em nenhuma das duas turmas. Tem a primeira turma e a segunda turma. Cada turma com cinco ministros. A segunda turma é presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é composta por, além dele, por Celso de Mello, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Esse julgamento já começou e foi suspenso, porque o Gilmar Mendes tinha pedido vista. E interrompido, portanto, o processo de julgamento. E dois ministros já tinham rejeitado, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Nada indica, nada indica, a princípio, que a segunda turma vai mudar o entendimento dos dois ministros que rejeitaram. Ou, por maioria simples, ou por unanimidade, vai rejeitar o pedido da defesa do Lula. Ou seja, nada indica que no momento, a história muda porque as decisões jurídicas também são políticas, nada indica que o conhecimento dos vazamentos, a partir do domingo à noite, das conversações do então juiz Sérgio Moro com o Ministério Público Federal, vai interferir na condenação do Lula em relação ao processo do triplex do Guarujá. Se você gostou desse vídeo e de outros vídeos do meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque um like nos vídeos que vocês gostem, aproveite a página de comentários para colocar suas opiniões e apresentar sugestões. Até a próxima.